Seja bem-vindo ao canal Vultibolaço, eu sou o Dieguinho Bom galera, tá entrando no ar o terceiro vídeo desse dia Com muitas informações importantes pra vocês Pedir pra você deixar o like que me ajuda bastante Se for novo aí no canal já se inscreve, ativa o sininho das notificações E segue a gente lá no Instagram Ó, situação é a seguinte Algumas novidades aí, informação dada pelo companheiro Flávio Dias do canal Atenção Vascaínos Primeiro, Yuri Lara não fica no Vasco Já comunicou o Paulo Brax, o jogador bem provavelmente Tá acertando com uma equipe japonesa Que acabou de acender da segunda para a primeira divisão A proposta financeiramente pro jogador é muito boa Ele tá optando em ir para o clube japonês Lembrando que quatro jogadores tinham cláusulas de renovação automática E caso esses jogadores quisessem, dependia até exclusivamente deles do que propriamente do clube Se eles falarem, fico é literalmente fico E aí daí em diante se o Vasco não tiver interesse, tem que emprestar e etc Mas o Yuri Lara optou por ir para o futebol japonês Anderson Conceição teve uma renovação com o Vasco Foi feito alguns ajustes e vai ficar com o Vasco em definitivo Outro jogador que vai ficar, pra tristeza de muitos Mas já vou fazer um parêntese aqui É o lateral esquerdo Edmar Ele tinha cláusula de renovação automática E decidiu fazer valer essa cláusula Ele vai ficar no Vasco para 23? Não necessariamente Ele tem contrato em vigor com o Vasco a partir de agora para 23 O Vasco pode dizer, ó, você tá fora dos planos O Barbieri inclusive foi o técnico que te dispensou do Red Bull Pra você vir pra cá Você não faz parte dos planos E aí ele tem um contrato que o garante 12 meses E ele já negocia com outro clube E o Vasco empresta o jogador Porque se o clube lá não pagar, der algum BO Ele tem uma garantia no contrato de 12 meses aqui Dificilmente o Edmar será aproveitado Mas é um jogador que tem contrato até o final do ano que vem Outro exemplo, Gabriel Dias Não é o caso do Edmar, do Yuri Lara Do Anderson Conceição e do Thiago Rodrigues Que tinha uma cláusula de renovação Mas ele tem contrato até o final do ano que vem E dificilmente será aproveitado Beleza? Contrato, contrato, cumpre-se O Thiago Rodrigues, a coisa tá meio embaraçosa ali Não sei se o Thiago vai ficar Já falei pra vocês a situação do Edmar Vou trazer pra vocês agora uma informação Dada pelo companheiro Vene Casa Grande do dia Cara, competentíssimo Dá vários furos de reportagem Sempre de forma precisa Juninho está acertado com o Orlando City Vai por empréstimo de uma temporada E jogará na equipe B Vou até trazer um trechinho aqui do tweet dele Pra vocês entenderem Por que o Vasco topou emprestar o jogador Pra um time B da Major League Soccer Na visão da diretoria O Orlando City B É um belo projeto Joga uma liga oficial da Major League Chamada Major League Soccer Next Pro As comissões técnicas são integradas Os treinos são em campos lado a lado Ele terá oportunidade de treinar com o primeiro time E jogar, se for o caso, em Copas Ou seja, o time B do Orlando City Treina junto com o time A Eles fazem jogos, treinam entre si Treinam no mesmo centro de treinamento E muitas das vezes são utilizados nas Copas Esse time B Então o Juninho vai estar em bastante contato E tem possibilidade de ir para o time principal Esse time B é formado novamente Por jogadores jovens Uma espécie de sub-23 do Orlando City Beleza? Na posição do Juninho No primeiro time tem, por exemplo, César Araújo 21 anos e joga na seleção do Uruguai E é monitorado pela Europa E com times, por exemplo, como o Feyenoord Atrás dele Viu ter Cartagena de 28 anos Da seleção do Peru também Por isso tem muita competição E ele precisa desse ano Para poder pegar um pouco aí de rodagem O Vasco aceitou a proposta Juninho deve se representar com o grupo segunda-feira Se despedir dos companheiros E dar a linha na pipa Vai jogar um ano nos Estados Unidos Tem um potencial absurdo E espero que o Juninho mostre todo o seu potencial Se valorize De repente o Orlando compra ele em definitivo O Vasco faz uma grana Ou ele amadurece lá Bota a cabeça no lugar E volta aqui Para brilhar no futebol brasileiro Porque talento Todo mundo sabe que o Juninho tem O que faltou muitas das vezes Nesse período que ele teve um profissional Foi foco Beleza? Vamos virar a chave agora? E gostaria de falar com vocês Uma outra situação Também importante Bom, já trouxe para vocês aqui Uma apunhala de algumas informações novas E eu quero trazer outras E aí deixando uma palavra oficial do clube Na voz do Paulo Brax Alex Teixeira e Nenê Ambos já receberam propostas oficiais do Vasco O Vasco se representa segunda-feira O Nenê está voltando do Catar Vai ter uma reunião presencial Com o Paulo Brax Para definir o seu futuro Alex Teixeira está livre no mercado O contrato dele com o Vasco Inspirou Ele tem uma proposta do Vasco em mãos Mas já tinha dado essa informação para vocês Conversei com uma pessoa importante No Vasco Na semana passada Que me disse Olha Acho que o Alex não fica não Pelo menos a família dele Principalmente a esposa Não quer continuar no Rio de Janeiro E ele tem oportunidades aí De outras praças Tá bom? Andrei Santos Ficou nítido ali Muito difícil O Andrei virar o ano inteiro no Vasco Agora O alento É que as propostas devem ser altas Eu não me oponho a vender o Andrei Vai pagar 30, 35 milhões de euros Eu levo até no aeroporto Agora O problema é valor Mas Tudo indica que de fato Ele vai ser bem vendido Tem Paris Saint-Germain Chelsea Barcelona Newcastle Que não falta é clube atrás Do Andrei Santos Vou deixar com vocês O Paulo Brax comentando essas situações Assim como também o Paulinho Fala-se que o Paulinho pediu Na casa de 1 milhão A 1 milhão e 200 mil reais Por mês Para jogar no Brasil O Gabigol ganha na casa De 1 milhão e meio De reais por mês No Flamengo E o Gerson Que tá em negociações Para voltar pro Flamengo Aceitou um salário De 1 milhão O Paulinho pediu 1 milhão 1 milhão e 200 Não dá Além Do que foi vazado aí É que ele teria pedido Luvas Muito pesada Além também De ter que pagar uma grana Lá pro Leverkusen Ele vem por empréstimo Até junho Que é quando o contrato dele acaba E já tem um gatilho Emendando Com o contrato Mais longo na sequência E o Bayern Pra não perder o jogador De graça A partir de janeiro Porque ele já tinha bancado Que ia fazer um pré-contrato Pediu uma grana Pelo esses 6 meses Que eles ainda tinham De contrato Então como o Paulinho Realmente Era caro E eu pra ser sincero Pelas cifras Apresentadas Eu acho que realmente Eu acho que realmente O Paulinho Pediu dinheiro Demais Até porque Ele tinha ainda Interesse de clubes europeus Pra voltar pro Brasil Era só botando um caminhão De dinheiro Ou era isso Ou ele seguia na Europa E o Atlético decidiu Bancar Essas altas cifras Aí Tá bom E também Ah O Paulo Brax Vai comentar Essa situação de renovação Automática do jogador Esse contrato Que já estava amarrado E se uma possível Continuidade Do Edmar Era meramente Por contrato Ou se existiu Um pedido Por parte Do Barbieri Então com vocês Trouxe um apunhado Geral aqui Eu vou deixar De forma oficial Agora O Paulo Brax Trazendo um pouco Mais de detalhes Sobre essas situações Dois jogadores Do atual elenco Do Vasco Mais a situação Também do Paulinho Alex O contrato terminou No final de novembro Houve uma procura Nossa Para a renovação Ainda sem retorno Hoje ele é um atleta livre Mas eu ainda aguardo O retorno dele E vou respeitar A decisão que foi tomada Em relação ao Alex A decisão dele Nenê também Foi feita uma proposta E o Nenê Quer me encontrar Essa semana Eu acho que é justo Encontrar com ele Presencialmente Ele também estava viajando Ele foi para a Copa do Mundo Dentro do que a gente Entende como perspectiva Para o ano que vem Um atleta Que contribuiu muito Para o nosso acesso Ele precisa Receber esse tratamento meu Que é uma conversa pessoal Isso vai acontecer Essa semana Esses dois atletas Que você citou Receberam uma proposta De renovação do Vasco Com prazos diferentes E ainda não temos A resposta E a definição Se eles vão permanecer Ou não Andrei Ao mundo todo Que é o Andrei Mas o Andrei é do Vasco O Andrei tem contrato Conosco Um contrato forte O Andrei Deve ir para um Sul-americano Sub-20 E eu não tenho E eu não tenho como garantir O que vai acontecer Com o Andrei Eu gostaria muito Que o Andrei Ficasse conosco Nesse ano Nesse projeto nosso Série A Mas é um atleta Que na prateleira Do mercado Ele está sendo Muito visado Para isso A gente trabalha Em outros ativos Dentro do clube Os que já estão aqui Os que virão Do Sub-20 E os reforços Que nós vamos trazer Alguns Com esse viés De ativo Para o Vasco Sempre ter atletas Valorizados Dentro do mercado E que nos entregue Tanto dentro de campo Como fora de campo Paulinho Eu fiz a reunião Com o empresário Do Paulinho E o Paulinho Está fora Do nosso orçamento Muito Fora Do nosso orçamento Esses quatro jogadores Que você me perguntou Thiago Rodrigues Anderson Conceição Edmar E Yuri Possuem uma cláusula De renovação automática No contrato Contrato este Que não foi feito por mim E esses quatro jogadores Eles só não vão permanecer Se eles não quiserem permanecer Eles têm uma renovação automática Não só o Edmar Mas esses quatro jogadores Eles têm uma renovação Contratual automática E renovação automática Só se desvincula Com um pagamento De uma indenização É contrato Então não adianta Aferir Em relação a esse atleta Se é Um Uma iniciativa nossa Ou uma iniciativa dele Alguns atletas De renovação A gente tem atletas Terminando em dezembro O contrato agora Estão sendo conversados Com esses quatro jogadores A conversa Ela é diferente Porque há uma previsão Contratual E repito o que eu falei Para o seu colega Esses quatro jogadores Pela questão contratual Só não ficam Se eles não quiserem ficar Bom galera É isso Essas eram as informações Que eu tinha para trazer Para vocês nesse videão Ou cinco da manhã Eu chego com uma nova Novas informações Para vocês Ou ali Naquele horáriozinho De onze e meio dia Estou vendo como é que vai ficar A nossa programação De quinta-feira Beleza? Um, dois, três Beijo, futil bolaço Tamo junto família E a qualquer momento Em volta mais Tamo junto Valeu!